Dadá, vai com o cego Júlio buscar a nossa filha. Quando a gente decide conversar sobre clássicos do cinema brasileiro, a gente tem que chamar aqui para o papo Otton Bastos, porque a gente sabe, né, Otton, você já trabalhou com grandes nomes do cinema brasileiro, Glauber Rocha, Júlio Bressani, Paulo Cesar Sarraceni, Leon Hirschman, Uma Geração Mais Jovem, Walter Salles, Laís Bodansky, e dessas parcerias saíram vários clássicos do cinema brasileiro. E, inclusive, filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Sermões, São Bernardo, que são filmes que eu sei que você guarda no coração, né? Ah, claro. Esses são filmes que eu guardo e guardarei sempre, né? Quer dizer, ficou aqui a minha cinematecazinha do coração, tá aqui, né? O primeiro filme que eu fiz foi o Sol Sobre a Lama, direção da Alex Piani, isso em 61, mais ou menos, em 61. Depois veio Pagador de Promessas, em 62, e Deus e o Diabo, em 63, 64. E foi essa sequência. Depois de 64, de Deus e o Diabo, eu passei quatro anos sem aceitar nenhum roteiro, sem fazer cinema, porque depois do Corisco, as pessoas só queriam que eu fosse o assassino, estuprador, bandido. E eu disse, não, nada disso. É o gigante da maldade, comendo o povo para engordar o governo da República. Só em 67, 68, que eu fui fazer o Paulo Serra Sarracena. Ele se encontrou comigo e perguntou, me convidou para fazer o Captur. Não, ele não me disse que era. Eu queria fazer um filme com você. Eu disse, pelo amor de Deus, não me venha com cangaceiro, nem com bandido. Ele disse, não, não, não. Nós vamos fazer o Captur, do Machado de Assis. Ele disse, tá bom, então, tá fechado. Depois de Captur, eu fiz, se não me engano, no Dragão da Maldade, enquanto Santo Guerreiro. Depois de Santo Guerreiro, eu fui Os Deuses e os Mortos com Rui. E aí eu comecei a fazer, realmente, cinema até chegar ao São Bernardo, que eu acho que é o meu grande filme. Faz favor de me mostrar isso. Não tenho o que ver, só interessa a mim. Perfeitamente. Está bom, mas faz favor de me mostrar. Eu já lhe disse que só interessa a mim, que é Relia. E é um filme, o Otton, que eu imagino que tenha sido o seu maior desafio. Até porque é uma adaptação de Graciliano Ramos, que tem uma literatura muito densa. Um filme do Leon Hirschman. Um personagem que, no livro, não é nada parecido com você. É muito diferente você fazer uma adaptação de um romance, porque muitas pessoas leram romance e cada um tem o seu paulonório, como a mesma coisa que todos têm o Captur. Se você falar em Captur, cada um imagina a sua Captur. Então, no Paulo Honório, ele disse que não tem nada. Não sou essa figura que está aí. Não sou eu, esse personagem. Não tenho cabelo sarará, não tenho lábios grandes, mãos enormes. Não tenho nada disso. Ele disse que não é isso que eu quero. Eu quero o que está dentro de você. O que é daí é que a gente pode conversar, você me dizendo como você sente o personagem, como você quer. E a verdade foi maravilhoso, porque o Leon não fez uma adaptação do filme, não fez um roteiro. O roteiro era o livro. Ele reunia os atores, disse, amanhã vamos gravar o capítulo tal, assim, assim, assim. E aí discutimos à noite, discutimos depois de jantar a cena, e no dia seguinte nós fazíamos. Agora, a cena que mais demorou foi a cena final da vela. Nós tínhamos que saber o tamanho da vela, exato para a vela apagar, porque eu não podia soprar a vela. Então eu tinha que ir falando, a proporção que eu ia falando, a vela tinha até apagar, e eu ficava olhando para a tela, você tinha a sensação que eu ainda estava ali, e você estava me vendo na tela. Essa cena demorou mais ou menos oito horas para ser feita. Casimiro Lopes está dormindo. Marciano está dormindo. Patífes. E eu vou ficar aqui às escuras. O Florisco é um grande personagem da sua trajetória. E eu sei que na época do convite você estava ensaiando para fazer a peça e eles não usam black tie. Mas aí chega Glauber, enfim, encontra com você, e Glauber, irresistível, acaba te convencendo. De que maneira ele fez isso? Não, é o seguinte, eu estava ensaiando, eles não usam black tie, e quando eu saio de casa de uma pensão onde eu morava, na rua Carlos Gomes, eu vejo um carro, um jeep, e um cara todo cheio de poeira, cabelo em desalinho, e batendo em cada porta. Aí eu vejo aquela pessoa, não estava reconhecendo, aí quando ele chegou mais próximo de onde eu estava, ele falou... É aqui que mora o Altambar? Aí o cara disse, não, aqui não tem nenhum Altambar. Já discuto. Aí eu disse, Glauber? Ele aí vira e disse, estou te procurando aqui, já fui em dez casas em Moçambar. Mas se você não sabia o número da minha casa, realmente, você tem que bater de porta em porta, né? O que é que você quer? Aí ele me falou que ele estava com um problema sério, porque o ator que ia fazer o Corisco tinha um outro compromisso e tinha que ir embora. então ele não tinha atrasado a filmagem. Eles resolveram me convidar para fazer o filme. Eu disse, mas eu estou ensaiando. Como é que é isso? Eu estou ensaiando para estrear o teatro. Ele disse, não, vamos lá falar com o João Augusto, que era o diretor. Eu quero, você tem que ir, por favor, porque as pessoas estão lá esperando. E eu disse que eu vim aqui buscar você de qualquer maneira. Aí eu fui lá falar com o João Augusto, diretor da peça. Aí o Glauber disse assim, eu compro o passe do Otton. Eu parecia um jogador de futebol, eu compro o teu passe, está aqui. Com esse dinheiro, vocês usam na produção, eu dou esse passe para o Otton, de 15 dias, está aqui. Então, em 15 dias, o Otton volta. Foi assim que eu fui para o filme. Coisa maravilhosa, não é? Você, de repente, você é chamado para fazer uma coisa que você não tinha nem pensado em fazer. Eu nunca pensei em fazer o Otton. E aí foi que eu conversei com o Glauber. Depois que eu li o roteiro com calma, que eu já tinha, o passe já tinha sido comprado. Aí eu disse assim, bom, agora, Glauber, agora somos nós dois que vamos conversar sobre o filme. Eu, José, com sangue de Cristo, serei batizado. A cena do beijo, que é lindíssima no filme, ele disse, vamos fazer o seguinte, vocês rodam numa direção e a câmera vai rodar na outra. Quando vocês chegarem, acabarem de fazer a volta, vocês retornam e a câmera vai retornar. E saiu aquela cena que você viu, que é uma cena linda. E foi tudo feito isso como experiência mesmo. um trabalho em cima do que ele tinha imaginado. Para mim, o Deus do Diabo é uma grande experiência cinematográfica. para mim foi uma coisa maravilhosa. Não sei se eu teria feito em outro filme, em outro... esse achado, né? Aí eu disse, isso é um sopro divino. Olha, faça assim. Aí deixa o barco correr depois, né? Esvazie teu barco. É preciso ficar para acabar com o que é ruim. Vingando o meu sofrimento. E o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, que você, nesse filme, faz uma homenagem também ao Glauber, né? Aquele personagem é muito Glauber Rocha também, né? Quando eu fui fazer o personagem, eu ficava olhando o Glauber. Esse personagem, esse professor que o Glauber escreveu, isso deve ser alguma coisa dele mesmo, né? Deve ser um biográfico. Eu ficava olhando o Glauber, a maneira dele, como é que ele era, como é que ele andava, como é que ele falava. O ator é um observador, um grande observador, né? E guarda dentro de uma sacola o que ele viu, o que ele observou. Um dia ele tira da sacola e usa, né? Eu deixei a barba crescer propositalmente, como ele ficava lá no set, aquela barba ali, quatro, cinco, seis dias, aquela coisa. E aí, camisa aberta, a barriga do lado de fora e disse assim, ah, está aí o professor. Aí ele não percebeu nada, né? Ele não viu o que eu... Era o personagem, ele estava achando que eu estava fazendo o personagem. E foi até que, num dia, fazendo sempre copião, o Barreto correndo e o Glauber disse, o Barreto está rindo de quê? Isso é filme não é comédia, não, é um filme sério. E o Barreto... Você ainda não reparou, não? Eu, não, reparei, não. O que eu reparei? O Otto está fazendo você. Essa parceria de vocês dois ficou marcada no cinema brasileiro, com Deus e o Diabo na Terra do Sol, com o Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Otto, mas como eu disse também no início da nossa conversa, você filmou com outras gerações de cineastas brasileiros, eu citei o Walter Salles, você fez Central do Brasil, fez Abril Despedaçado e filmou também com a Laís Bodansky. Realmente foi um trabalho lindo que eu fiz com ela. É uma diretora maravilhosa, sabe o que quer, como quer, da maneira que ela imagina. Conversa de conversa em conversa, em conversa a gente acabou fazendo esse filme que é o lançamento do Rodrigo, que é um trabalho lindo. Vamos, responda! Como é que você vai viajar sem dinheiro? Mandiga! Isso é problema meu! Qual é o problema seu? Não é só o problema seu, não. É meu também, que eu quero saber onde você está, com quem você está andando. E olha para mim quando eu falar. Olha! Sou de teatro, nasci, praticamente me formei em teatro. Mas cinema, para mim, é um encanto. Eu adoro fazer cinema. Eu fico muito feliz, Otton, de te ver com essa energia ainda de Corisco. A última vez que a gente se encontrou no set foi no filme O Paciente, do Sérgio Rezende, depois, na pré-estreia, você lá incorporando o Tancredo Neves. Era lindo, não é? Saudade de te ver em ação no set e de te ver em ação na tela também. É, querida. Beijo grande, Otton. Obrigada. Um beijo, meu amor. Tchau. E então, doutores, qual o veredito? Co-co-cu, co-ca-na. O que você está fazendo? Nada. Co-co-cu. O que você está falando? Isso. É o co-co-cu. O que é co-co-cu? Comente, compartilhe, curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Co-co-cu, co-co-cu, co-co-cu. E a gente fica repetindo isso para sempre.